salve galerinha salve salve pessoal e aí galera estamos aqui no posto Aldo ai o Aldo Locatelli galera vamos iniciar a viagem aqui pra sair daqui até Itajaí vamos fazer um videozinho aí até ali no posto tiozico onde eu vou abastecer ali galera tá bom? então vamos de carona comigo aí e me tire confia aí a BR, olha a caminhãozada nova aí no News Caminhões aí galera nova, colorida, tudo zero quilômetro, olha os Scania é beleza, olha um mais lindo que o outro rapaz é bom demais é bom demais, dá conta só o que tem é muito agora olha só, tem caminhãozada nova dele aí, tem que aparecer de brinquedo rapaz, olha só eita nois hein, ai que pôr do sol maravilhoso e eu sou caminhões galera é fazendo propaganda pro cara não, o cara tem uns caminhão ali, né fazer o que? vamos ali né galera, Itajaí, Itajaí gente, Itajaí aí está o pôr do sol saindo das cutiriba vamos ali, Lelo Caminhões, aqui é Lelo Caminhões galera, olha aí esse cara aí também sempre tem uns caminhão, tem umas carretinhas é vocês sabem que nós estamos com vontade de fazer rolo, né no Fênix eu queria achar o 103, top line, bicu, trocadinha e fazer rolo no Fênix faria mesmo gente mas, vamos ver o que acontece aí pra frente mas eu também estou com vontade de negociar o baú pra pegar uma carretinha dois deixinhos, né gente desse jeito galera vamos descer ali no Itajaí galerinha, fazer o descarrego descarregar e carregar amanhã se Deus quiser uma coisa aí, vamos voltar pra cutiriba, sei lá pra onde aí, pra perto vamos lá, trabalhada na volta aí galera, se levantar uns trocos aí viajar longe aí, está demorando muito pra sobrar uns quilos então vamos dar uma viajada mais na volta aí galera vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos ali no Itajaí galerinha 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 Já é meio com sono Uma preguiça É, nós vamos até ali no Tio Z Fazer o abastecimento ali O restinho não esquece Pila que eu tenho no bordo Que é 500 merréis Eu Não esquece Não esquece Não esquece É bem desse jeito Desse modelo, galera 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 Vamos lá. Eita nóis, aí na frente temos o centro logístico da Aurora, o grande centro logístico aí, galera. Eita nóis, aí na frente temos o centro logístico da Aurora. Bora! Bocação legal, pois Bocação legal, pois Bocação legal 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 É, desse jeito, galera É, desse jeito, galera É, sonera, sonera, sonera Galera do pinhão ainda embora É, não vou conseguir botar nem 100 litros É, brincadeira, gente Fala sério É Já tá uns 70, 80 litros, eu acho Tudo cheio, os postos tudo cheio, abastecendo A galera tá nem saber se tá caro, se tá barato O povo não quer nem saber O povo tá voltando de pressão pra andar 6,30 6,30 Então é isso aí, né, pessoal Salve bem grande a todos aí Até o próximo vídeo que Deus quiser e Ele quer Tá bom, galera Salve, salve